Mas se tu não atende, tu vai fazer o que? Alô? Ué, oi, oi, tá bad? Ué, me envergonha só agora, que borbolha, tua vida que é positivo, é teu mambo? Ué, é pra amar o novo mambo, pra fisca morrer no crack. Ué, é? Ué, não vou curtir, deve estar rejo. Ué, pra oi no mar, é pra pegar também já o mambo, espalha o mambo. Eu for my yarda, eu for my yarda. Ladies and gentlemen, Welcome to Culturo Presenteza e ação Moreno, que é aqui, andam É a liberta primeira, vai Na da segunda, vai Na da terceira, depois vai pra quarta Vai sair burbulha, burbulha, burbulha Xê, vai sair burbulha, burbulha, burbulha Então, Gosta ou não gosta, gosta, gosta Gosta ou não gosta, gosta Gosta ou não gosta, gosta, gosta Gosta ou não gosta, gosta Goça, posso não goça, goça Para souberes que o fogo quer, mas não é preciso você pegar Aperta o cinto, e para o bem vamos partir Chegou o mudante da liga do bem, pós as mãos feitas refaço E calhar e também não posso, não vejo mais para o poço A quem bebe de ilusão, mas teu coração para tanta emoção Mas vai no bem no travão, que os dois no caixão Não quero ser como o vento, isso assopra E nem como a água do rio, que lá vai Quem não vive para servir, então não serve para viver Só existe um bom condutore, Jesus o criatore Não tenho tudo o que eu quero, mas amo tudo o que eu tenho E o nara, papá, que o acuaba, mentes ganham e triscotem ideias E levaram na má vida, na má vida A quem não quero não se obriga Ser amigo do leão, prefiro ser amigo da formiga E nem o abode o acuzeca, com a cuca que é a undengue Nos fez de saber gastar feitiço E não quero paz, quero guerra, moreno, cruza, mambus e marca Para os culturistas, fantasma, apertem mais os falsos cadernos Cantar até que tá bobeira, mas conforme muitos vejam poeira Muitos vejam poeira Ele vai da primeira, vai, na da segunda Vai, na da terceira Depois vai da quarta Vá sair burbulhar, burbulhar, burbulhar Vá sair burbulhar, burbulhar, burbulhar Então, você não goça Você, você não goça Você não goça Nossa, na caneta Deus todo poderoso E a inspiração inalegra Esse puto não vai entender Quando entrar no beat Não é só você Que é tropa delívio Você da mão Mas então já viste Lembras de mim Na terra é pervista Autofundo Sabes que pediste People não tão desastar Até pra documentar Que delimam, mas não dá pra estar Digo que o puto me esquiva Moreno, craque, não bifa No microfone, a dentro da saliva Limpo tudo com pincel O turismo é muito luteu Diferente desses, uma oficel Vá se liga o dispositivo E te desejo a escuta Moreno, craque e o positivo Moreno, craque e o positivo Beija a cabeça de esportes Pego com gordulha Beija aquilo no peito Vai na primeira Vai na segunda Vai na terceira Depois vai na quarta Vai sair burbulha 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 Chega Vai sair burbulha 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 Então Gosta ou não goça Gosta 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 ou não goça Gosta O fácil se faz logo O difícil demora um pouco O impossível Entrega na mão de Deus Porque para ele tudo é possível Positivo e morando craque Ali A gente vem Paco e Luther rei Papo e Tuai Gaúcho Triaturo A gente vem Tua